Ai, ai, gente, vou roubar uma coquinha do meu irmão, porque ele foi viajar, tô pegando uma coquinha dele E esse dia tá muito, muito lindo, mas enfim, gente, meu irmão, ele está viajando todos os vídeos da casa Eles estão viajando, eles foram lá pra Porto Rico Ai, ai, eles estão andando no lago e eu tô olhando pro lago, entendeu? Vocês estão sentindo a barra, entendeu? Mano, essa casa aqui, ela é muito linda, ela é muito grande E não tem ninguém nessa casa, todo mundo foi viajar Então tá literalmente minha mãe, o meu irmão Felipe e eu, a gente tá aqui sozinho Mano, nessa casona gigante E hoje, galera, eu queria mostrar os carros que tem ali Que eu fico, meu Deus, é muito lindo, muito lindo mesmo E hoje eu vou gravar todos os carros do meu irmão, vou gravar todas as conquistas do meu irmão Porque, meu, sério, surreal Minha mãe, ela tá dando uma geral aqui no quarto Já deu, na verdade, a geralzinha Tá bom, hein, mãe? Tá bom, hein? Pegou tudo, tá tudo certinho aqui Nossa, eu tô ruim Tô muito ruim, gente Também descansa, né, filha? Ah, para, mas tipo Tomando gelada Tudo mais Oxe, você roubou outra coca? Eu peguei, ué Ah, pronto, o Leo vai voltar para Londrina E vai ver que não tem nenhuma coca Porque a gente já tá tomando muita, muita, muita Ele não pode ver esse vídeo Falei, eu falei também Se não, o Leo vai ver esse vídeo, ele vai falar Mentira, você tá ferrada, menina Mas, enfim, gente, ó Mãe Eu quero gravar lá embaixo Os calvos, olha, porque eu quero fazer um negócio Vai comigo, vai comigo? Vou, mas... Não, relaxa Relaxa Olha, não é nada de exagero É uma coisa tranquila Vou fechar aqui Então vai Pegar um chinelo que tá aqui fora E marcha Olha, meus amigos E olha que tá aqui na garagem do meu irmão, juro Olha essa Lambo Sério, eu tô abismada Desde o dia que meu irmão comprou essa Lamborghini De verdade, eu não acreditei Nossa, nunca, nunca, nunca acreditei Porque nós nunca imaginávamos que eu não teria uma Lamborghini, mano Nossa, um sonho, juro Aí também tem Oi? A gente chorou, todo mundo chorou E de verdade, eu não acreditei até agora Que essa Lamborghini é a do Léo Será que tá aberto? Eu não sei Nossa, tá aberto Ah, pronto Ah, pronto Gente, juro Ai, caramba, ela é muito mágica Hoje que é sempre a luz, gente Eu não sei mexer Ai, achei Ele é bem esportivo Olha isso, cara Muito veloz e furiosos, mano Que que é isso? Pelo amor de Deus Sério, muito bizarro E esse carro, ele é meio igual isso Você percebeu? Que ele só tem banco pra cá e pra cá Do passageiro Não tem banco pra trás Não tem Ele é bem complicado mesmo Mas Sapa 2 Sapa 2 é um carro egoísta Porque a Porsche Ela tinha 4 lugares Aí aquela Porsche A gente já aconteceu tanta coisa Com aquela Porsche A gente colocava 6 pessoas Dentro daquele carro Era muito louco Juro Eu senti muita saudade da Porsche Mas agora tem uma Lamborghini Cara, olha que coisa bonitinha Ai, meu Deus Quanto ouro Ai, que bonitinho Mas Ele vai me matar Isso sim, mãe Vai pegar Nossa, ele vai Nossa, é o chudazinho dele Meu chudão Aí Peguei Ele vai me matar Ele vai falar Não Eu prefiro o carro do que você Prefiro você Do que o carro Mas, gente Juro Que carro Você é louco Até vou sair daqui Que dá Até medo, mano Mas Também tem essa veirinha Ah Vou fechar aqui, mãe Dá pra fazer Um vídeo Você dormindo no carro É Eu queria andar nesse carro Porque eu não andei até agora Vou esperar o Léo voltar Esperar meu irmão voltar E eu quero dar uma voltinha Na mãe Que a gente não andou, né Mas é Pra dormir aqui é ruim Não, é pior que a Porsche Eu já fiz um vídeo Dormindo na Porsche Do meu irmão Só que Era mais Tranquilo Porque o carro Não era tão Pequeno Aqui já é um pouquinho pequeno Tipo, ele é muito rebaixado, gente Tipo assim Se vocês perceberem É mais rebaixado Do que a Saveiro E a Saveiro Olha isso, velho Ela é muito rebaixada Olha isso, cara Ela é muito rebaixada mesmo Ai, que doideira E a Saveiro Olha Tadinha Mano, ela tá muito suja Olha isso Que dó, velho Fazer aqui Olha isso Ah Pronto Ah Pronto Na verdade Nem pra pegar no vídeo Mas tá escrito Letizia Vou falar que foi você, hein E gente A Saveirinho A chave tá ali Se quiser dar uma voltinha Mano Essa porta é muito pesada Por que será, né Meus amigos Mano, eu lembro Até hoje Eu lá me buscando Na escola Que esse carro Passei tanta vergonha Mas foi ter muito Máximo sentido Bambam, bambam Tá ligado Mas, mano Que doideira Juro Mano, saudade Faz muito tempo Que eu ando na Saveiro Vai lá pulando Dá uma botinha de Saveiro Também Que eu curto É verdade Consegue sair? Meu Deus Mano Juro Muito Podia levar o carro Pra casa Pra você dar uma lavada É E dar uma botinha, né Fazer uma festinha em casa É, curto Eles vão matar nós Mas, gente É isso Eu queria fazer Uma trollagem Com o Léo Que é Chega a trollagem No dia Que ele Fala assim Vamos dar uma botinha Que eu vou gravar Isso pro canal Eu falo Nossa Você tem que comprar Uma Lamborghini Nossa, pelo amor de Deus Que carro feio Nossa Que carro antigo Beleza Pega uma Lamborghini Mas pegava um carro mais novo Tipo 2023 Pô Carro velho Entendeu? Entendeu? Porque o carro é 2012 2012 É Aí Ele não tem Tipo O GoPort Tudo eletrônico Ele é mais Tipo Modelo antigo Então não tem os A parte tecnológica A parte tecnológica Aí tem o momento É um louco Vou falar assim Nossa Mas Não é GoPort Eu acho que a Porsche Clicava no botão E já tipo Apareceu um monte de coisa Tipo A Lamborghini Não tem uma telinha Ai Deus do Senhor Mas juro Esse carro é perfeito Esse carro Meu Deus do céu Ai Gente O que a gente vai fazer agora? A Porsche Não tá aqui A Porsche A Porsche A Porsche não tá aqui mesmo Meu amor Ela já foi embora Faz tempo A E-Boke Eu acho que não tá aqui Eu acho que o James Pegou pra resolver algumas coisas Eu acho que o James Levou pra resolver algumas coisas Mas É Mas eu acho que foi o James Mas é Você também não dirigiu aquele carro, né? Ah, aquele carro não dirigi ainda Mas eu quero dirigir Ó Esse carro não dirigi Esse carro não dirigi Nem a Porsche eu dirigi Eu fiquei muito triste Porque eu não dirigia a Porsche E ele falava assim Não, Letícia Quando der Vou deixar você andar de carro É Ele falava Eu colocava a maior expectativa Na minha cabeça Ah, pronto Quando eu inventei Eu falei Ah, pronto Eu nem inventei Andei direito Mas tipo Eu dirigindo, né? Andei Andei muito Ai, ai Saudades, aliás Mas Ai, mãe Quais os seus planos? Meus planos É Levar isso pra casa Levar isso pra casa Levar tudo pra casa Entendi E enquanto ele voltar Ele fala assim Não Não sai daqui Entendeu? Por enquanto Eu quero levar a Saveira Pra casa Porque eu quero Que meu pai anda com ela E a gente faz uns Zarali pela cidade de Londrina Porque ela faz muito barulho Faz um rolê na minha casa também Meu irmão Às vezes ele gosta de rolê De revoladinha Mas às vezes não gosta Tipo E esse dia Eu quero que ele esteja em casa Porque eu quero que ele veja O carro que tá em casa Eu fazendo uma revoladinha E é isso A polícia vai chegar em casa Porque o vizinho Certeza que vai ligar Porque esse carro faz Barulho de som Meu pai amado Mas enfim Gente É isso Vou deixando esse vídeo Pra quem Espero muito Que tenham gostado É gente Eu queria agradecer O meu irmão Parabenizar O meu irmão Porque é uma conquista Muito grande Tipo Uma Lamborghini Cara As piras do meu irmão E de verdade Se você estiver vendo esse vídeo Desculpa Ela roubada Sua coquinha Mas Esse carro Que venha muito mais Você merece demais E É um ser realizado Né cara Mas Um beijo E é isso gente Valeu Falou Boa